Ufa, pra tirar a orelha nos japoneses, hein? Tá crescendo na hora certa, 45 segundos, tá valendo. Começou com o Backside Smith, 360 flips ali, passando a Spine, 35 segundos ainda pra ela. Frontside Blunt Slide segurou ali no finalzinho, Backside Olha subindo a plataforma. E a Coco que anda com a música que fala... I love the Coco, Backside 50, o Flip também passando o Spine ali, vindo muito bem a Coco por enquanto. Backside Tail Slide, mais 5 segundos, Coco Ishizawa do Japão, mais uma japonesa nessa grande final. Big Spin Frontside Rock Slide pra fechar muito bem a sua volta. Ela que tem crescido no momento certo desse ciclo olímpico, como eu disse, é uma corrida interna entre as japonesas, né? Só pra cravar certinho aqui, né? Pra não falar besteira. A linguagem em libras da raiz é Jesus é o caminho, a verdade é a vida e Jesus ama você. Essa é a mensagem que ela passou em libras, Moku. Que tira esse 8x4, que não avançaram pra final. Então, as de manobras, as famosas tricks. Três mulheres no pódio no street feminino. Lisa Cama, 45 segundos já contando. Nossa, olha esse flipão dela. Como gira bonito, bem esticado. Começando ali pela parte lateral, agora vindo pela parte central da pista. Backside Smith na sequência, 360 ollie de frontside ali. Mais 20 segundos pra ela. Tá com 87.41 na primeira volta. Nossa, Big Spin e o flip passando o spine. Que manobra difícil. Ela tava dando o Big Spin e agora acrescenta um giro a mais na manobra que ela tava dando ali. Frontside, ollie. Que vem por aí pra Liz, hein? Liz a riso. A cama, né? Vem pra casa dos 90. Com certeza, como disse o Vitinho. Se o Vitinho falou, eu acredito. Vamos aguardar aí, oficialmente, a nota na tela. 90.11. Logo atrás da Lisa Cama, tem Funa Nakayama e Koko Ishizawa. E essas três, hora de raíça leal. Vamos nessa raíça. Flip frontside, rock slide, iniciando a sua volta. Já trocou, dando frontside nozegrand, descendo a borda agora. Vindo com bastante gás em direção à borda. Flip backside, 50. Desencaixou um pouquinho o trunk da frente, mas segurou. O que importa é continuar em cima do skate. Backside, mid grind. 360 flip passando o spine mais uma vez aí da raíça. Vindo com uma volta muito boa. Backside, cruca de grind na trave reta. Backside, três slides. Blunt Chavet out agora, ali no Corrimão Quadrado. Ótimo acrescentamento na volta dela. E vindo pra terminar, frontside Blunt Chavet out. Desculpa pelo nozegrand. Então, Flipão, já sabe, né? Dô de cabeça pra esses juizões, hein? Ah, você é demais, viu, Vitinho? 8,643, a nota dela. Ela vai estourar isso aí, viu? Ela vai passar desse 8,643. Saiu aí, comemorando. Expectativa, hein? Expectativa alta agora. Ela... Nossa! Com essa notaça! 9,233, saíça leal! São cinco manobras que elas mandam separadamente. Aquele esquema, duas montanhas, provavelmente. Ela vai passar a raíça. Quer vencer essa final. Ela quer vir com surpresa pra gente aqui da Kazé TV. Aí está por aqui. E agora vem Yoshizawa Koko. E aí, a mesma manobra. Só que o que pode diferenciar da nota de uma pra outra é a execução. T8,05. Vamos com ela. Vamos de cama. Outro tá 180 graus pra frente. Voltando pra base dela de origem. Muito difícil. Chuva de mãozinha pro alto. Segunda tempo do Brasil. Vem em direção ao Corremão Maior. Correndo de escostas também. Pra depois voltar pra sua base original. Muito difícil. 9! 92 na... Vamos aguardar a pontuação de Koko Yoshizawa. Ela precisa de um 9 e 3. Pra dar um trabalho aqui pros juízes. Nossa! E com certeza vai subir aí. 9,255. Liza a cama. E agora, rapaziada? Raíssa Leal do Brasil vai contigo. Vem em direção ao Corremão. Raíssa Leal! Tu vai a nota da Raíssa que por enquanto tá com 270. 90,85. Mais uma nota acima de 90. As três pontuações dela acima de 90. Pra Raíssa Leal ela é demais! Ela é demais! Koko Yoshizawa. Vamos ver o que ela vai inventar aí. Acaba errando novamente. Foi inadmissível a gente torcer contra ali. Nossa! 9,2. Frontside Fibble saindo de reverso, só que o reverso pro outro lado. A nota da Liza a cama sai é 9,1. Raíssa Leal vence o OQS! Eu, nós, Filipão. Tô todo arrepiado aqui. Mais uma vez, nostalgia tremenda ouvir esse hino nacional no lugar mais alto do pódio num domingo de manhã. elegante lá e e e